Por volta do meio dia, a guarnição da Força Tática em Rondas, aqui no bairro Interlagos, o que aconteceu? Visualizou um homem, conhecido nos meios policiais, aí a polícia falou assim, ó, vamos parar ele, vamos ver se está tudo certo. Parou ele, estava tudo tranquilo, não tinha nada de ilícito, não estava carregando nada, mas aí o pessoal da polícia falou assim, ó, vamos dar uma... vamos averiguar melhor isso aí, vamos puxar lá a capivara dele. Na hora que puxou, Ana, a polícia descobriu que esse homem, ele tinha evadido aí da colônia penal industrial para Celso de Lima, Vieira de Jesus, aqui em Transagos, desde o dia 8 de março. Pois é, estava foragido, diante dos fatos, ele foi recapturado, entregue à autoridade policial e vai voltar para onde não deveria ter saído e vai ficar mais um tempo, viu? Essas são as ocorrências, Ana, das últimas 48 horas aqui do final de semana e daqui a pouquinho a gente volta de outro ponto aqui de Transagos, até para se proteger da chuva, porque a chuva está chegando, viu, Ana Cristina?